É, o Caio Ribeiro disse que a minha informação... Não, ele não falou de mim, mas ele deu a informação que o Andrés realmente vai ser o coordenador. Eu já falei isso há... Ixi, faz tempo, hein? Quanto tempo, Danilo? Uns dois, três meses? Uns três meses. E ele disse que o Mano Menezes vai ser o treinador dele. Ainda estamos mortos, né, Mano? Sim! Eu penso que dentro do grupo de jogadores que temos na seleção hoje, é de maior valia salientar que não dá certo. Muitos atacantes, né? Eu teria convocado 15 zagueiros, mas 10 volantes... Mas você foi bem no Inter. Um goleiro. Fui muito bem. No Cruzeiro. Não fui tão bem, fiz muitos gols contra o Palmeiras, por exemplo. 3x0, desnecessário. 1x0 recuado dentro do grupo seria de maior valia e de maior importância. Calma, Rudi. A informação é do Caio, que o Mano seria o treinador do Andrés. Aí, fecha a CBF. Show! Passa um cadeado lá e fecha. Ninguém entra, ninguém sai. Veloso. Pra mim, né? É, eu acho que o Mano tem que estar numa filinha... Isso é informação do Caio Ribeiro, hein? E tá mais atrás da fila, né? Pô, tá louco. Mais atrás da fila. Eu acho que se a gente for falar de Mano, eu também acho que ainda não. Não, mas aí eu colocaria o Dorival. Acho que não nesse momento. Eu também não colocaria o Dorival agora. Mas se é pra colocar o Mano, eu colocaria o Dorival. Se é pra colocar o Mano, eu coloco o Abel Ferreira. Não, Abel é o primeiro nome. Eu acho que ele usou o Mano de uma forma que vai levar um cara que seja gente boa, entendeu? Não é possível. Ou pra mandar todo mundo embora, que é isso que o Mano faz muitas vezes. É, mas eu acho que ele usou isso aí pra dizer que vai trazer um amigo, vai trazer um cara que ele gosta. Porque não é possível que ele vai trazer o Mano de novo, entendeu? A informação é do Caio Ribeiro. Não. Tá onde? No GE? Tá no Globo Esporte? Aí é ruim, hein? Na live do Cartola, do nosso querido Cartola. É mesmo? É, Cartola. Não Cartola, né? Não, do jogo lá, do joguinho de botar os caras. Legal pra dar live é do Cartola, que a Rede Globo ganhou uma bala em cima de vocês, que vocês nem sabem. O negócio de Cartola, do time. Vocês acham que a gente tem condição de internet, de ter tudo isso? É. Ô, 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 pra cima de mim, irmão. Ô, senta dentro do túnel. Ô, pra cima de mim. Mas no live do Cartola, ele disse que o Andrés poderia ter falado, né, Caio? Que foi aqui nos donos da bola, que por sinal, foi aqui no jogo aberto, que você vinha e pedia pra vir aqui. E você é um menino incrivelmente maravilhoso. O Mano Menezes, não dá, né? Ô, Andrés, por favor. Não tem problema nenhum, mas não vai fazer essa cagada, não. Quê? Essa cagada a gente não vai fazer, não. Isso aí é zoeira, né? Isso aí só pode ser piada de mau gosto. Você acha que o Caio tá chutando? Agora aqui o Caião falando, né, Netão? Caião, você me chamou muito mérito. Desculpa falar um palavreado nesse horário. Pode xingar, Caio. Pode xingar? Pode xingar o palavrão que você quiser aqui. Olha lá. Pode xingar. Mais pesado. Mais pesado. O Caio, mas o Caio acho que nunca fez amor com a mulher de luz acesa. Xiii. Bom, deixa eu voltar. Concentra, Caio. Eu vou até aquecer a voz. Aquece a voz. Vamos lá. Você falou de mim agora, eu gosto de você. Paulo, Paulo, Abraão! Seu cara de pum. Quê? Não consegui segurar. Perdão até o pessoal de casa. Você foi um cara de pum agora, porque você falou mal de mim à toa e eu sou muito... Eu não falei mal, eu só disse que você deu uma informação. Que hoje é o Andrés que vai ser o treinador e que vai mandar e que o mano vai ser o treinador. Orelhinha suja. O quê? Orelhinha suja. Vai comer danoninho. Aí você pegou pesado. Você já comeu ranho? Só melequinha, mas foi uma vez. Uma vez só? É. Você já viu a professora no banheiro? Cuidado, cuidado. Olha lá. Vamos tomar o vivo. Você olhava a fechadura do banheiro, Caio? Não, eu não olhava, né? Não. Não.